Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para participar, para ficar por dentro, melhor dizendo, para ficar por dentro de toda a nossa programação, basta seguir. É isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora, 100 lero-lero, caneta e papel na mão e simbora, porcentagem, não erre mais. Vamos lá, para cima deles. Está aí a questão. E você já sabe como começa a parada. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método, 2,50 neles. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, vamos lá. Um bloco de carnaval, no seu segundo ano de desfile, teve um aumento de 30% do público em relação ao primeiro ano. No terceiro ano de desfile, teve um aumento de 30% em relação ao segundo ano. Qual foi o percentual de aumento do público no terceiro para o primeiro ano? Então, questãozinha clássica de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Nesse caso aí, temos dois aumentos. No primeiro momento, teve um aumento de 30% e no segundo momento, teve outro aumento de 30%. Então, é uma questão sobre aumentos e descontos sucessivos. Beleza, já interpretei a questão. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver a questão. Qual macete você deve usar. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Imagina, vários exercícios. Você estudando, você revisando. Vai entrar na tua mente naturalmente. A parada vai fixar na tua mente. Então, questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos, qual é o bizu? Técnica CVM. Aí, você já vai linkar. Aumentos e descontos sucessivos. Técnica CVM. Pô, Marcão, o que significa CVM? O C é de faz a pontinha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. CVM. Então, vamos lá. Aplicando a técnica. Ó, no primeiro momento, teve um aumento de 30. E no segundo momento, teve outro aumento de 30. Pelo amor de Deus, hein? Não vai marcar a letra A, não, hein? Tá? Achando que o mundo é bonito. Beleza? O mundo é feio. Então, cuidado. Ó, malcriação. Você vai aplicar a técnica CVM. Ó, primeiro passo. Faz a continha. Mais 30. Com mais 30, vai dar mais 60. Fez a continha? Ó. Volta uma casa. Volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, você multiplica os valores. Quando voltou uma casa, mudou os valores, né? Aí, o que você vai fazer com esses valores? Você vai multiplicar. Ó, mais 3 vezes mais 3 vai dar mais 9. Agora, é só dar o fatality. Mais 60 com mais 9 vai dar mais 69. Então, sambar é 9. Um aumento de 30, seguido de outro aumento de 30, equivale a um único aumento de quanto? De 69. Então, olhando aqui, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, eu tenho um convite para te fazer. Está rolando, já começou, né? Está rolando a Semana da Matemática com o método MPP. Do dia 13 ao dia 18, vai rolar o maior evento do Brasil, que é a Semana da Matemática. Como eu falei, já começamos hoje. Faremos aí a terceira aula e você, como sempre, como sempre, como sempre, é o nosso convidado. Para participar, é só clicar no link e fazer a sua inscrição e entrar no grupo do WhatsApp. Porque você só vai conseguir ter acesso aos simulados, aos desafios do evento, se você estiver no grupo do WhatsApp. Então, entra lá no grupo e venha participar desse evento, que com certeza vai mudar a história da sua vida. É uma semana de transformação, onde você vai entrar de um jeito e vai sair do outro. Legal? Então, te espero lá nas aulas, para cima deles e Matemática, para passar. Tamo junto. Valeu. Um abraço.